Pela poesia longe das caialas Pela poesia dita nos bares Pela poesia que parece um início Pela poesia que vaga nos ars Pela poesia que não é difícil Poesia é o suicídio de quem não quer morrer Poesia é o estado de espírito É a alma entorpecida com a própria existência Poesia é o suicídio de quem não quer morrer Poesia é o estado de espírito É a alma entorpecida com a própria existência Pela poesia sem ditadores Pela poesia sem panelinhas Pela poesia sem impostores Pela poesia que é pela poesia Pela poesia que é poesia E não participa de rankings Grito pela poesia de todos os dias Poesia é o suicídio de quem não quer morrer Poesia é o estado de espírito É a alma entorpecida com a própria existência Poesia é o suicídio Poesia é o estado É a alma entorpecida com a própria existência Poesia é o suicídio de quem não quer morrer